Papo 10, se for pra brincar no Insane vai ser pra pegar alguma coisa sensacional, velho. Mano, mas se for pra brincar no Insane, não vai brincar alto. Estou idiou com mil fucking dólares em barras de ouro, mentira, em skins aqui no Insane. Eu quero alguma coisa sensacional, como por exemplo, uma luva. Como por exemplo, uma luva Crimson Kimono, que é uma das luvas que eu mais sinto falta. E ela custa a bagatela de 896 dólares. Só que eu não quero pegar esses mil dólares e comprar ela. Eu quero ganhar na raça. Ou seja, eu preciso deixar uma skin até 9x pra conseguir pegar essa faca. Então eu vou deixar 100 dólares até 9x pra tentar pegar a luva. Se der merda, deu merda. Se der bom, deu bom. Lembrando que se você quiser entrar aqui no Insane, o melhor site pra fazer upgrades nas suas skins, é só você entrar no link que tá no comentário fixado, clica em recarregar e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Se for a sua primeira vez depositando, você ganha 100% de bônus no depósito. Se você já tiver depositado antes no Insane, você pode usar o cupom SAULO30. Ele te dá 30% de bônus em todos os depósitos. E aqui no Insane você consegue pagar por PIX, criptomoedas, boleto, skins, cartão de crédito e tudo mais. Então é bem simples pra depositar aqui no Insane. E se for o seu primeiro depósito, você recebe um bônus de 100% do seu depósito. Caso você queira depositar várias vezes, usa o cupom SAULO30 que você recebe 30% de bônus do seu depósito. Vamos lá, Clá, simbora. Mano, a gente tem que fazer... Dá bom isso aqui, velho. Meu Deus do céu, eu tô ficando com medo. Tipo, o site tá bom. Porque tipo, ah, como que o site tá bom se você só tá perdendo? Porque o site tá indo até 4, até 3, até 3, até 1,50, até 2,80, até 1. Só que eu quero 9, velho. Eu acho que eu que tô sendo guloso demais, mano. Mas fé que vai dar bom, velho. Eu só queria ganhar uma Crimson Kimono novamente. Tá lá, papito. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. E é ela que veio mesmo. Tá aqui no inventário, mano. Crimson Kimono no inventário do Solite. E ainda sobrou 500 dólares. Ou seja, começamos com 1.000 e temos 1.400. Então, ainda dá pra dar uma brincada, velho. Ainda dá pra dar uma brincadinha aqui, sei lá, tentar pegar uma faquinha Crimson Web. Vamos ver qual faquinha Crimson Web que tem. Tipo, legal pra combinar. Mano, tem a Butterfly Crimson Web, só que ela é bem cara, ó. Não, não tá tão cara, 667. Ou seja, a gente precisa deixar mais ou menos até 7x, mano. Vamos, vamos tentar, velho. Vamos tentar uma Butterfly Crimson Web. A gente tem 3 tentativas para isso. Em 3 tentativas, tem que dar uma 7x. Se der bom, a gente vai sair daqui com uma Crimson Kimono e uma Butterfly Crimson Web. Um kitzinho como? Estourado no CS. Coincidentemente, a minha única Butterfly está emprestada para o Henrique do plano. Que é uma Butterfly Blue Jam que eu tenho. É a única Butterfly que eu tenho que está emprestada. Eu quero outra Butterfly. Então aí, é uma oportunidade perfeita. Deu bom, papito! Chama! 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 Ela tá aqui. Eu fiquei pensando, cadê? Cadê? Tá aqui, velho. Butterflyzinha! Butterfly e Crimson Kimono, irmãos. Butterfly e Crimson Kimono. E ainda sobrou uma luva Diamond Back e uma Gucci Crimson Web. O que a gente vai fazer? Manos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Deixa eu trocar. Deixa eu trocar isso daqui. Eu vou pegar uma faquinha para sortear para vocês. Deixa eu ver uma faquinha que eu acho legal. Ó, mano. Gucci Doppler. Gucci Doppler top. E, manos, para você participar do sorteio dessa Gucci Doppler, como que você vai fazer? Deixa o like nesse vídeo. É o primeiro passo. Deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Segundo passo. Ativa o sininho de notificações. Terceiro passo. Faz um comentário com o seu trade link ou o arroba do Instagram. Tipo, você vai comentar. Pô, Saulão, que vídeo foda. E o seu arroba do Insta? Ou o seu trade link. Não faz diferença. O trade link corre o risco do YouTube cortar o seu comentário, pensando que é link maldoso ou alguma coisa do tipo. Então, tenha preferência de mandar o seu arroba do Insta, que dá na mesma e eu vou mandar mensagem para você, caso você ganhar. É, mas se você mandar o trade link e der certo, deu boa também. E outra coisa. Entra no Insane. O link está no comentário fixado. E utiliza o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Aí, Saulão, eu tenho que mandar print em algum lugar? Não precisa. Porque depois, quando você vencer a faca, eu vou verificar se você usou o cupom Saulo. Aí, Saulão, já usei outro cupom. Não dá para usar o cupom Saulo. Uso o cupom Saulo 30, então. Uso o cupom Saulo 30, que o cupom Saulo 30 você pode usar quantas vezes você quiser, mesmo já tendo usado outro cupom. Maravilha? Aí, Saulão, não consigo usar. Não vai ganhar a faca, então. É o básico. Tacla, vamos ver. Eu estou com dúvida só se o mercado está funcionando. Eu espero que sim. Se já tiver, já vamos retirar agora essas skins todas. É, o mercado está offline. Mas eu vou tirar sim que o mercado ficar online. Inclusive, já deixa eu mandar mensagem para o gringo, perguntando quando que esse raio de mercado vai ficar online, velho. Talvez seja por causa do horário que está dando esse erro, porque agora são 5h30 da manhã. Mas, já já, eu já mandei mensagem aqui para o gringo para ver qual que é a da fita. Assim que ele me responder, eu já vou retirar essa faquinha. Então, manos, o que ganhamos no vídeo de hoje foi a faca de vocês, que eu vou retirar assim que possível. A minha luva, que eu também vou retirar assim que possível. E a minha butterfly, que eu também vou retirar assim que possível. Mano, se você... Ó, a skin não está disponível pelo preço especificado. É, depois eu vou esperar. Mano, mas basicamente conseguimos ganhar aí uma butterfly crimson web, uma luva crimson kimono e uma faquinha para sortear para vocês aqui no Insane. Eles já estão corrigindo todos os erros, o site passou por várias manutenções e agora já está 100%. O mercado já deve estar funcionando, porque já tem gente retirando aqui. Mas, pelo horário, talvez não seja... Talvez seja isso, pelo horário. Não está dando para retirar, mas assim que liberar, é só clicar para retirar. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão de saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, turmãs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho